Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem Gente, eu tô aproveitando aqui essa tarde maravilhosa, linda, que nem vocês estão vendo aí Porque eu vim passar o dia aqui no sítio e o meu esposo veio nessa região aqui tirar um palmito Eu acho que tem alguma das meninas aí que não sabe o que é Porque pensa que é aquele palmito que a gente compra já enlatadinho Mas não é, esse é tirado de açaí parece, acho que é de açaí gente, daquela palmeira de açaí E esse que a gente veio tirar é de palmeira de coco babassu Alguém conhece, mas tem gente que não conhece E meu esposo veio tirar porque eu tenho uma porca que tá presa, amarradinha, bichinha E ele veio tirar pra dar pra ela, então eu vim aproveitar essa tarde e tô aqui com vocês gente Já eu tava comendo um pedaço de bolo, já me engasguei, já quase morri aqui gente E aí eu tô curtindo aqui, eles entraram pra ali ó Pra dentro desse mate, minha coragem não dá pra entrar porque eu tenho medo de cobra Aí tô aqui na beira dessa BR aqui esperando ele Quando ele chegar aqui com palmito eu vou mostrar pra vocês como ele é Gente, vou mostrar pra vocês só o tanto que as pessoas são curiosas Eu tô aqui na beira dessa BR, não tem nada absolutamente nada, vocês estão vendo Ó, tem uma rocinha ali que não tem ainda nada Só um, como é que a gente chama aqui, um barraquinho que é pra quando tiver legumes Eles colocaram Aí tá passando bastante carro e moto Aí toda vez que vai passando um eu aponto pra lá E as pessoas, pra olhar, gente, gente, é bem curioso gente Aí vai olhar o que que nós estamos olhando que na verdade não é nada Mas vamos lá Gente, eu ia lá onde ele, mas onde ele foi, ele não encontrou o palmita Já mudou de lugar e aí agora a gente vai seguir aqui em frente pra ver se encontra ele Que ele foi até lá na frente pra ver se encontra Porque não é toda palmeira que dá Tem as palmeiras que dá e as grandes parece que não prestam, é uma coisa assim Aí ele tá escolhendo lá, procurando na verdade Aí vamos lá, ver se nós encontra Olha aí gente, fui procurar uma fruta, encontrei essas frutas aqui Mas esmaguei a bichinha, sentei em cima Esmaguei todinha Não sei se vocês conhecem, ó Aqui nós conhecemos como tuturubá Eu tava chamando era tucunaré Eu tava chamando é tucunaré Tucunaré que eu conheço é um peixe, mas não é não É tuturubá que nós chamamos aqui, ó Parece gema de ovo, ó Ele tem um gostinho assim, bem joientinho, mas ele Tem gente que gosta Eu não sou muito chegada não, porque ele é muito doce Sai, eu já vou pra aí Olha, minha boca tá suja de tuturubá Agora eu vou entrar no mato, gente Ele disse que encontrou um ali, ele vai tirar e a gente vai lá, ó Por onde é, mano? É por aqui, ó, tô entrando em outro lugar Por onde foi que ele foi mesmo, hein? Mas eu não sei por onde foi que tu foi, não, moço Porque todo lugar tem mato Ah não, gente, não vou ter coragem de entrar, não Deus me livre Pronto, gente, depois de muito trabalho encontrei o caminho Eu acho que encontrei, mas olha aqui, gente, olha Isso só é espinho E eu tô descalço Mas eu vou assim mesmo Eu tenho medo de cobra Mas Ó um poço de água aqui Um poço de água, ainda tem uma plantinha, ó Bem durinho Ai Achei o caminho Eu achei, gente Eu achei o caminho Olha aí, gente, ela tá tirando, ó Derruba Derruba a palmeira E E aqui, ó As formigas me pegaram E os homens tão tirando as formigas Gente, olha No mato A gente encontra muita plantinha bonita, ó Isso aqui Ó Um tipo de samambaia E essa daqui avinca Ou tanto, gente Olha É uma mato de avinca Agora tô apaixonada por essas aqui Vocês não tem noção da cor Essa samambaia é azul Olha aí, gente Como é linda Olha aí, ó Bem azulzinha Olha aí, gente, ele já derrubou Aqui o palmito, ó Olha, ó Derrubou a madeira A palmeira, quer dizer, ó Essa parte aqui Essa parte aqui é dura O bicho não come Só come aquela partezinha mole Que ele vai tirar Olha aí, gente Eles estão limpando a outra Então eu vou tirar duas Aqui é porque tem muito, gente É obrigado a tirar Pra diminuir as palmeiras Porque senão as palmeiras Toma de conta Do terreno E não presta pra plantar nada Tem que tirar assim, ó Aí E eu tô aqui esperando ele tirar E tô olhando aqui Um pé de fruta aqui Carregado Vou mostrar aqui pra vocês No mato Existe tanta fruta Por isso que os pássaros São gordinhos Aqui, ó Tirei até Esmaguei a bichinha Aqui, ó Muita frutinha Não sei nem que fruta é essa, ó Estou bem pertinho da estrada Vocês vão ouvir o carro passando, ó Estão ali no processo Do palmito Dá um trabalho grande No mato É ruim da gente andar, gente, ó Olha aí, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo isso aqui? Só pôr a formiga, ó E é muito aqui, ó Me pegaram, gente Me pegaram mesmo Tavam me botando pra correr E eu estou toda desastrada Tava chamando o Como é o nome mesmo? O Tuturubá Tava chamando Era de Tucunaré E agora Tô chamando As correições de Conceição E assim Hoje eu tô Hoje eu tô aqui, tô, viu? Mostra lá Vai tirando as capas Agora deixa eu ver Deixa eu chegar pra perto aqui Ó Olha aí Vai tirando As capas, ó Ele é bem Ele tira uma capa Aí Enquanto isso A gente tá trabalhando ali No outro Olha o jeito Aí corta Agora tem que ser bem delicado Porque Senão corta o O O palmito Que tem dentro, ó Tira mais outra capa E essa parte de cá É que vai virar A parte que a gente precisa O palmito Olha aí, gente Já tiraram um Ó Essa partezinha aqui Essa partezinha aqui É a mole, ó Que a gente Que a gente come Isso é bem docinho Tira essa casca aqui Que é dura O porco come tudo A gente leva Porque o porco Vai comer isso aqui Vai comer essa parte toda Mas A gente Se a gente for comer Só essa partezinha Bem molinho Isso daqui Deu menorzinho, ó Bem pequenininho Não tão pequeno Que aqui dá o quê? 10 quilos Olha aí, gente Agora nós vamos pra casa Vamos dar pros porcos comerem Eu sei que era A peça do carro que tinha caído Mas não é não Olha aí Vamos levar pros porcos Entrando na roçalheia E o dono veio pedir pra gente prender E a gente prendeu Eles gostam Bora ter aí pra amanhã Do saco Pra quebrar o casco usado Olha, gente Hoje eu vim De manhã Passei o dia aqui Trouxe essas plantinhas Plantei aqui, ó Plantei essa árvorezinha aqui Hoje Trouxe ela bem grandinha de casa Plantei essas Gente, ó Essas vinca Gente, ó Lá no mato eu mostrei Aquelas samambaia pra vocês E não lembrei o nome Das samambaia Porque eu falei Foi vinca Que hoje eu tô Que tô Mas não é vinca, gente Vinca essas aqui Eu esqueci o nome Da samambaia Sei que é samambaia Mas esqueci o nome Das bichinhas Ó Essas que é as vinca Aí eu plantei Esse pé aqui hoje Plantei aquele lá E a árvorezinha Aí Meu filho foi e plantou Ó, tem um esse Daqui que faz dias Que eu plantei Que é um IP de jardim, ó Da florzinha amarela Bem bonito Aí essa daqui Foi meu filho Que plantou aqui Pra mim Que tava Quase debaixo da casa E ele mudou pra cá Aí hoje Ele plantou Essa arvorezinha Aqui também, ó Essa daqui Parece que vai sentir Mais um pouco Aí, ó E aí Agora eu vou Me arrumar As panelas Já tá bem Que pra ir pra casa Vou levar As comidas Já Pronto Pra gente Tá jantando Quando chegar lá E aí É isso Meus amores O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Beijo no coração De vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Oi meus amores Tudo bem com vocês Espero que sim Comigo tá tudo bem Gente, eu tô aqui, ó Nessa visão maravilhosa Curtindo essa tarde Porque eu vim passar o dia No sítio E aí Tchau 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 Tchau